E é direto aqui da Bicho Mania, que é claro, a gente vai falar para os nossos pets, porque eles fazem parte da nossa vida, eles são como filhos. Eu estou aqui com a doutora Andréia Velázquez, a tia Andréia, que é o anjo da guarda dos nossos pequeninhos. Andréia, hoje vamos falar sobre higiene bucal, que as pessoas não dão tanta importância, mas que elas são fundamentais na vida dos nossos pequenos. Com certeza. Toda essa parte da questão da higiene oral, muitas vezes a pessoa é motivada trazendo veterinário, mas quando sente aquele mau hálito, aquele barro, e aí motiva. Então a gente sempre orienta desde pequenininho a acostumar a olhar as gengivas, levantar a gengiva do cãozinho, naquele ato da brincadeira e tudo para ir monitorando. Porque a periodontite, a doença da gengiva e dos dentes, ela causa não só o mau hálito, que é o que mais a gente percebe, mas ela traz uma série de outros problemas para o coração e para os rins, por causa da quantidade de bactérias. E quando a gente começa a sentir o cheiro, a situação já não está muito boa, Andréia? Sim e não. É que nem, eu costumo brincar, né? É claro, é o grosso modo, mas é que nem para nós. Muitas vezes tu vai no dentista, tu está com a profilaxia em dia, mas fica dois, três dias sem escovar o dente para ver como é que fica. E no cão não é diferente. A halitose, o mau hálito, é comum acontecer. E às vezes tem outro fator, o estômago, uma gastrite ou outra coisa. Mas se tiver feio, com certeza vai ter mau cheiro. Nem sempre, então, o mau cheiro, ele quer dizer que tem algum problema, mas se tiver o problema, vai ter com certeza o mau cheiro. Pois é, Andréia me diz uma coisa, existem escovinhas especiais para os pequenos, o creme dental também especial. A partir de quando tem que começar a escovação, tem que se acostumar, né? Isso, o segredo é esse, é exatamente esse, Carmen. Tu acostumar o pet a deixar o que você possa mexer na cavidade oral. Porque a maioria dos proprietários relata isso, aí ele não deixa. E eu brinco assim que o fato de deixar é subliminado, porque a maioria não deixa. Então, o segredo é desde o filhote, se tu tem aquele cãozinho, aquele gato, desde pequeno, acostumar no início só com uma gase, né? Com uma pasta com gostinho. Ele entender que aquilo é quase um casinho. Exatamente, ele entender aquilo como algo legal, uma brincadeira, para depois ele deixar. Tu introduzir uma pasta de dente eficaz, uma escova de dente. E qual é a frequência? O ideal é pelo menos duas, três vezes na semana fazer essa escovação, para diminuir a deposição de tátaro. Mas uma coisa que é legal também é que hoje em dia não é só a escovação. A gente tem uma série de outras coisas no mercado já que ajudam, né? Tem spray para borrifar sobre as gengivas, tem pozinho de colocar na ração. Os próximos... Que auxilia nessa mesa. Exatamente. Que auxilia. Vocês fizeram um evento nesse final de semana relacionado com essa higiene oral, né? Nesse sábado agora, a gente teve um programa em parceria com a Virbac, fazendo a divulgação dos petiscos, desses produtos, justamente essa linha nova que está aí no mercado, para o proprietário saber que se o... Ah, eu tenho um cachorrinho hoje que ele não deixa escovar e que ele já é adulto. É muito difícil tu introduzir agora essa estrutura que está lá da escovação. Então, usar essas tecnologias novas que estão no mercado... E para nós finalizarmos, assim, ó... Quando o cachorrinho chega num ponto de ter que fazer limpeza de tártaro, que ele não recebeu essa escovação necessária, até por falta de conhecimento, não é, da gente, ele tem que tomar até anestesia, não é, para fazer a ser limpeza. Exatamente. Sempre tem que passar pela anestesia inalatória, anestesia geral, para ele cooperar de boquinha aberta ali, porque a gente usa o mesmo ultrassom, aquele de humanos, aquele aparelhinho que soltar a água e tudo. Então, é importante fazer anestesia. Mas, assim, trazendo para a consulta, a gente faz toda a avaliação da arcada dentária do animal, vê ali já o que precisa ser extraído, né, o que precisa ser tomado de providência antes. E vai fazer todo um exame clínico e anestésico anterior já, para a gente dar segurança para o procedimento. Então, às vezes as pessoas pensam assim, ah, ele tem idade, ele já não pode ser anestesiado. E eu brinco, e é uma verdade, idade não é doença, né, e a doença a gente diagnostica e trata. Então, a gente conseguindo fazer essa avaliação, a gente vai conseguir dar uma qualidade de vida muito melhor para o animal, porque ele vai ficar sem dor, né, todas essas complicações, a gente vai conseguir minimizar esses efeitos para ter um sorriso cão-gate. Gente, ela não é o máximo. Por isso que eu sou assim, ó, fã número um. Hum, porque aqui, além da Andréia, existe uma equipe muito especializada, a Bicho Mania, além de tudo isso, nos dá tranquilidade de atender 24 horas, que para a gente que tem os bichinhos, a gente sabe o quanto é importante, né, Mariana? É, eu já acho que precisar. Andréia, assim, ó, eu vou ter que finalizar dizendo que eu admiro demais o seu trabalho, a maneira carinhosa com que tu trata os bichinhos da gente, a tua competência e, nas mãos dela, a gente fica tranquilo. Tá com a Andréia, tá com Deus. Tá com Deus. Obrigada por hoje. A gente que agradece. E a Deixo Maria fica aqui na Dom Pedro II, número? 1241. 1241, quase esquina com a Cristóvão Colom, 24 horas aberta e com profissionais, ó, de primeiríssima. 1241.